Fica falando que nós fez um vídeo, pá, que o vídeo foi pra... Ô, o nego, com todo o respeito, o nego não precisa de mais fama, tá ligado? Eu também não quero essa fama como ele disse não, e avisando, nós não é criminoso não. Degrade, disfarçadinho, e a moto do momento, e carburando a do verdinho, o gol de o melhor que tá tendo, Luiz Vitor só lançamento, várias peitas da Lacoste, hoje o pai tá com dinheiro, dei uma estourada no norte, chama a tal da Andressa, da Thaís, da Daniela, que nóis tá tipo o Neymar, marcando o gol nessas cadelas, que nóis tá tipo o Neymar, explodindo tudo, caralho. Vai, 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 e nóis tá no baile, e nóis tá no baile, com a melhor proposta, com a Zé, vai no baile, já dá nada, tudo encosta, que é o uísque, é skunk, é só marola, jogando o dedo pro alto, mostrando que o bonde é foda, tipo como é foda mesmo, hein? E nóis tá no baile, e nóis tá no baile, com a melhor proposta, com a Zé, vai no baile, já dá nada, tudo encosta, que é o uísque, é skunk, é só marola, jogando o dedo pro alto, mostrando que o bonde é foda, tipo como é foda mesmo, hein? Quer fazer a novinha feliz, com ele, dá uma onda, bicho, as cachorras tão babando, as piranhas se amarra, ar de fora, vem pro morro, tereno, 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 tá ligado? Degradê disfarçadinho, e a moto do momento, e carburando a do verdinho, o gol de o melhor que tá tendo, o esvitou só lançamento, pare as peita da Lacoste, hoje o pai tá com dinheiro, dei uma estourada no norte, te amo, a tal da Andressa, da Thaís, da Daniela, e que nóis tá tipo o Neymar, marcando o gol nessas cadelas, que nóis tá tipo o Neymar, explodindo tudo, caralho, vai, 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 e nóis tá no baile, e nóis tá no baile, com a melhor proposta, tá com a sarafá no balde, e a danada, tudo encosta, quer o uísque e pó, é a skunk, é só marola, jogando o dedo pro alto, mostrando que o bonde é foda, tipo o Côme é foda mesmo, hein? E nóis tá no baile, e nóis tá no baile, com a melhor proposta, com a sarafá no balde, e a danada, tudo encosta, quer o uísque e pó, é a skunk, é só marola, jogando o dedo pro alto, contra a do que o bonde é foda, tipo o Côme é foda mesmo, hein? Quer fazer a novinha feliz, com a miel da manda, bicho, as cachorras tão babando, as piranhas se amarram, as de fora vem pro morro, tereno, 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 tereno. Tá ligado? E aí, J. Petra, é pra explodir nessa aí, caralho? Caralho, não, mas 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 não, vai, 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 vai...